O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, foi preso em nova fase da Operação Lava Jato. A ação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal nos estados de São Paulo, Rio, Pernambuco e Distrito Federal. Suspeito de receber 3 milhões de reais em propinas da empreiteira Odebrecht, Bendini foi preso preventivamente na casa da filha dele em Sorocaba, no interior de São Paulo. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras é suspeito de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht, com o objetivo de proteger a empreiteira em contratos com a estatal do petróleo. Segundo os delatores Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, ex-executivos da empresa, os pagamentos foram feitos em três parcelas em espécie, de 1 milhão de reais, em junho e julho de 2015, em São Paulo. Dois deles realizados depois da prisão de Marcelo. Segundo o Ministério Público Federal, também há evidências indicando que, numa primeira oportunidade, um pedido de propina, num valor de 17 milhões de reais, foi realizado por Aldemir Bendini, na época que ele foi presidente do Banco do Brasil, para viabilizar a rolagem de dívidas de um financiamento da Odebrecht Agroindustrial. No entanto, Marcelo e Fernando teriam negado o pagamento, porque entenderam que Bendini não tinha capacidade de influenciar no contrato de financiamento do banco. Bendini foi preso num condomínio de alto padrão, em Sorocaba, no interior de São Paulo, e levado para a Polícia Federal, em Curitiba. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras estava com uma passagem só de ida para Portugal, com viagem marcada para amanhã. E essa seria uma das razões que justificaram a prisão. Bendini também tem cidadania italiana, o que aumentaria a possibilidade de fuga. Aldemir Bendini era o nome de confiança do ex-presidente Lula, e foi indicado ao cargo de presidente da Petrobras em fevereiro de 2015, pela então presidente Dilma Rousseff. Durante sua gestão à frente da estatal, a Petrobras contabilizou um prejuízo recorde de mais de 6 bilhões de reais por conta de baixas contábeis relacionadas à corrupção. Bendini deixou o cargo em maio de 2016, assim que Dilma foi afastada da presidência da República para responder ao processo de impeachment. Antes, em 2009, Bendini se tornou presidente do Banco do Brasil e, a pedido de Lula, conduziu um processo de redução dos juros e a ampliação da oferta de crédito para estimular a economia. Bendini era funcionário de carreira no banco, onde começou como office boy aos 14 anos. Ele é formado em administração de empresas. Nesta fase da Operação Lava Jato, foram cumpridos mais dois pedidos de prisão temporária. Os irmãos Antônio Carlos Vieira da Silva Jr. e André Gustavo Vieira da Silva foram presos no Recife, em Pernambuco. Eles seriam os operadores dos pagamentos a Bendini. A Polícia Federal também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A informação do Ministério Público Federal de que Aldemir Bendini tinha só a passagem de ida foi contestada pelo advogado dele, Pierpaulo Bottini. O advogado divulgou para o site G1 imagens do bilhete de volta de Lisboa para o dia 19 de agosto. Segundo a defesa de Bendini, desde o início das investigações, o ex-presidente da Petrobras se colocou à disposição para esclarecer os fatos e juntou dados fiscais e bancários ao inquérito, demonstrando a regularidade das atividades. Para o advogado, a prisão cautelar de Aldemir Bendini é desnecessária.